Eu vim da aula logo quando surgiu a Associação das Mulheres. E eu entrei mais nessa parte do filé, porque como a minha mãe faleceu, e eu queria lembrar muito isso, né? Ela deixou esse legado pra gente. E pra mim é muito importante passar esse trabalho pras pessoas, pra que ele não morra. Porque foi através desse trabalho que a minha mãe ajudou bastante a minha família e deixou esse legado pra gente. E como até hoje, tem irmã minhas que dependem muito desse trabalho, como eu, pra ajudar o marido em casa. As bordadeiras, elas são maravilhosas. Ultimamente, elas têm sido muito independentes, né? Como no meu caso, né? Que eu sou microempreendedora. Aí eu posso pegar a minha empresa e ter minha loja, ter o que eu quiser com o filé e conseguir realmente, futuramente, ser uma pessoa importante, né? Bordando o seu destino. Bordando o meu destino.